Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou passar umas dicas pra vocês sobre a gaita blues, como trabalhar alguns efeitos, depois da vinheta. Valeu! Fala galera! Como eu falei, vou dar umas dicas pra vocês sobre parte de efeitos, uma coisa muito legal, fica muito legal se eu tá usando isso na gaita, os solos e alguns contrapons, mesmo fazendo alguns sons de capela. Algumas coisas, esses efeitos, causam muito legal, interessante que você tá me colocando em suas melodias. Utilizando as notas duplas, principalmente. Valeu galera!